Funcionou, bagulho é louco Renatinho tá aqui escolhendo O casaquinho ainda Pegou um casaco tamanho muito pequeno A barriguinha dele M? Duvido que tu entre no M Tá aqui ó S, S, S M aqui ó Não, mas eu quero dessa cor Ah, mas tu é muito exigente, rapaz E ali ó É só ver aqui ó A paradinha aqui ó Essa cor aqui é M Ah mano, mas daí tu quer muito E esse azul aí ó Já tem um azul É muito mulherzinha mesmo Não vai comprar o casaco então? Não, já peguei Vai pegar o pequeno mesmo? Muito grande Muito grande o M né Muito grande o pequeno né Ah, pequeno O pequeno ficou médio O grande ficou grande Eu vou ter que postar essa frase no Face depois By Renato From USA Agora ficou top hein Microfonezinho Eu vou começar a gravar até na moto Nossa, comprou um microfone em rosa Sim mano, com certeza O pessoal sabe que você é viado? Não Vixe, não é só não Por que tu acha que ia aumentar a minha popularidade? Ah, eu acho Ah, então eu sou mano Então eu sou viado mesmo Eu sou assim né Viado Já que enchei Tu tava lá até agora mano Por que tu não comprou? Açúcar? Né? Eu ia comprar com você Ah, que doce Agora eu só preciso comprar um capacete Pra pendurar o celular no capacete Ah, o capacete já tem Ah é, tem O capacete da moto Mas não dá pra andar no supermercado Com o capacete da moto Tô falando Já andei Já andei Até doente mental Vira aqui Vira aqui Mano, eu tô mostrando tudo aqui Eu acho que dá pra enxergar Alguns preços que me chamam a atenção Eu até paro pra dar um Tipo assim Uma frisada Mas no geral Dá pra ver bastante os preços aqui Só quando tem muita gente Eu tento desenhar um pouquinho Da galera Porque eles não gostam de ser filmado E aqui nos Estados Unidos Eu pensava muito Muito Vamos comprar uma vodka Vamos comprar uma vodka então O pessoal é muito espiado Com essa parada de Gravar e tudo mais Porra, mas isso daí é 2 litros de vodka, né mano? Não, tem uma parada de álcool pra lá Ou é aqui É pra lá, é pra lá Deixa eu ver Coca aqui, ó O pessoal que falou que Tava muito barato 1,25 pela coca Tá aqui, ó 1 dólar 2 litros, ó Você ligou? E não é nem Nenhum tipo de promoção É só comprar uma Deu, é 1 dólar Tá ligado? O pessoal tava achando muito top É promoção 4 coca Por 5 dólar Olha aí, ó Sem fazer esforço Sem procurar Achei mais barato já Ah é, vamos dar uma olhada aqui Pringles, ó Se liga É, se bem que se fizer a conversão, né O valor que tá o real hoje Isso aqui vai dar uns 75 reais, né? Mas assim É 1,50, velho É a mesma coisa que tu pagar 2 reais Num Pringles E eu tenho certeza que tá uns 8 aí no Brasil, né? De 8 a 10 Red Bull também Muito barato Isso aqui é parada Não, é 6 dólar Não, mas, pô Brasil é 6 dólar Tu custa 6 reais Tu compra 1 Sei lá quanto que é 1 Isso é caro lá, mano Nem se compara Pô, passamos É aqui, mano É aqui, ó Só que eu não Ah, tá fechado já? Tá, mas pode Eu posso filmar aqui, mano Pode, pode Tenta aí que eu vou filmar ele se te prender Aqui, ó É fechada a parte de bebida, tá ligado? Não sei porquê, mas É fechado É no máximo 10 itens aqui de dentro Por pessoa Vamos ver se eu acho alguém pra pedir ajuda Onde é que tá o Renato? Vou pegar mais um chocolate aqui por enquanto Milky Way Milky Way É top, mano É, não é tão barato assim Mas é top Olha, que esse aqui é 2, né Peraí, eu vou soltar o celular aqui um minutinho Hum O tio comprou a maior TV do mercado ali, ó Ah, não, mas O tio tá humilde, hein? Veio no mercado só comprar duas TVzinhas rapidão e voltar pra casa Ah, então eu acho que a gente já pode voltar, né? Ah, vamos voltar ainda Ah, vamos voltar ainda Oh, desculpa Oh, desculpa 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 Não foi minha intenção Poder você nos ajudar aqui? Caralho, ela reclamou que eu tava filmando ela, tu viu? Cara, ela falou que o cara daqui pode te ajudar, mas ele tá muito busy aqui Então já fica aqui na fila Não, já fica aqui, mano Até uma bichona mesmo, né? Você ligou, mano? Eu cheguei na maior inocência pra perguntar uma parada pra ela E ela O que que tu tá me filmando? E eu Como assim? Tu tá me filmando? Eu vou Como é que é? Report your ass Caralho Vou te reportar É que ela achou que você queria fazer um vídeo com ela Tipo, olha, você só ficou Tipo, olha, você tá me filmando Ah, creme, isso aqui é creme Até burro mesmo, hein? Não, isso aí é creme É tipo assim, o bagulhinho que tu põe no café pra ele ficar, tipo, com leite, tá ligado? Não sei como é que funciona isso O que que eu falei agora? O mundo perguntou se tem café com leite Quer, mano? Não, fala Esse é o tipo de criança que apanha Dos outros clientes no Walmart O cara aqui tentando fazer um videozinho na moral Criança gritando que nem uma retardada Aqui? Olha, tem um saquinho ali, ó Aqui, esse aqui, ó Olha Esse aí dá pra essa semana, eu acho 25 13 quilos Não, 11 quilos Não? Não é isso? Não, não é isso? Caralho, minha, daqui é meu celular com chocolate, velho Caralho, minha, daqui é meu celular com chocolate Caralho, minha, daqui é meu celular Caralho, minha, daqui é meu celular com chocolate Caralho, minha... Porque caralho que merda Não, não. Ah, eu não sei Pegar lá uma coca, mano Pode crer Esse monte de açúcar aí me deu sede Vou pegar uma coca agora Vou mostrando uns preços aleatórios Se vocês conseguirem pegar enquanto eu caminho Deixa eu ver se tem algum chocolate bacana aqui Que é caro no Brasil Não sei porque eu não conheço chocolate Deixa eu ver aqui uns que parece caro Esses daqui parece top 3 dólares 130 gramas 3 dólares, 3 dólares Tudo 3 dólares aqui Esse monte de coisa aqui Esse aqui eu estou ligado que é bom no Brasil Quer dizer que é bom E que é caro no Brasil Que é 2 dólares 2,20 Sei lá 15 reais no Brasil Aqui nem fazendo a conversão burra Chega perto do preço Deixa eu ver se tem Aqui não é muito comum ferreiro rochê, mano Aquelas Aqueles bolatinhas, tá ligado Mas eu já vi uma vez Vamos ver se eu acho Se tem por aqui Não Não tem Não aqui pelo menos Ah mano, preciso comprar uns desses Se liga Esse aqui que eu preciso Se liga, é 2 dólares 3 pacote, mano 3 pacote de try Por 2 dólares 2 ou 3 eu falei Não me lembro agora Mas eu acho que é 2 2 dólares 3 pacote Muito barato Deixa eu ver Ó, 21 dólares 36 latas de cerveja Ou seja Isso vai dar Sei lá, mano Faz a conta aí Numa cerveja De onde é que é essa cerveja, caralho? Não sei Miller's Não, não É Essa é a Miller Lite Não sei de onde que é Ah, aqui dos Estados Unidos mesmo Acho que é aqui dos Estados Unidos mesmo E essa outra aqui Coors Lite Não sei falar o nome disso Mesma situação Mesmo preço Mesma quantidade Não sei de onde que é Deixa eu pegar um refrizo aqui Deixa eu ver Pepsi Pepsi não Pepsi não é refrizo Aqui Aí sim Acho que vou pegar uma Sprite hoje Boa fã Da Sprite Segurei um minuto, galera Aí, voltei Deixa eu achar o Renato de novo agora Deixa eu ver Isso aqui é tipo Sopa Massa Molho Vermelho Molho branco Aqui Aí, o Renato Você achou Achou o que tu queria? Hein? Não Não? Olha esse tipo de paulião Açúcar Nossa, foi a biada mais fraca Desde que eu cheguei nos Estados Unidos Se eu fosse comandante E a vodka A vodka tem que pedir lá O cara vem pros Estados Unidos E ele acha que Miss Mirnauf é merda agora Ruim Essa é ruim Não, mas tá cara É, pior é que Não, mas é que dois litros, velho Nossa Não, mas é que dois litros, velho Jesus Hum? Não, senhora Não, senhora Só se for por celular É mais barato Aqui Aqui Dezesseis E ali, tá fechado? Tá 15 ali, ó Vamos Eu vou parar de gravar aqui agora Que a gente vai passar perto dos funcionários E eles ficam boladão aqui de ser filmados, tá? Saindo aqui do caixa eu continuo a gravação Eu vou parar de gravar aqui do caixa eu continuo a gravação